Olá, amigos Trocadalhos e Trocadalhos, sejam bem-vindos em um vídeo-canal E eu falei rápido demais e vamos aqui para a Game Lute Trocadalho Se você é o nacionalista da Nerd Lute, use o cupom Master Trocadalho Que assim você ganhará uma caixa, um item master que já teve numa caixa anterior Numa caixa nova, então siga aqui nos comentários Me mande depois se tiver alguma dúvida um direct no Instagram Ou aqui nos comentários que eu te respondo Mas é só usar o Master Trocadalho na hora da compra da assinatura Se eu não me engano com cartão de crédito Então vamos aqui para a Game Lute de Dezembro de 2019 Vamos aqui Vamos começar o primeiro item aqui, a camisa da Nerd Lute principal Vamos aqui fazer a mágica, o projeto colocar aqui a camisa que já veio E que camisa maneira, do Devil May Cry Que quase foi o campeão do melhor jogo do ano lá no Game Awards, mas não ganhou Mas está aqui a estampa bem bonita Bom que esse fundo neon aqui que tem arte da camiseta combina, né? Então, um item bem legal para quem gosta de jogo Devil May Cry, que foi um erro do Resident Evil Que era para fazer um jogo virou outro e virou e nasceu o Devil May Cry Era para ser Resident Evil 4, se eu não me engano, né? O Devil May Cry Aí por causa de jogo ser muito frenético, eles desistiram de fazer o Resident Evil e fizeram o Devil May Cry E curiosidade, trocadalho também é cultura Então, vamos aqui para o próximo item Vou pegar aqui Na plaquinha, na Red Lute tem bastante placas decorativas, né? Para você jogar aqui na casa, colar Já vem com dupla face E aqui é o Mario fazendo uma selfie Uma mistura de Mario Kart, de férias It's me Mario Uma placa bem legal para você decorar outras coisas aí Tem um Mariozinho aqui escondido, né? Na decoração Game Lute, placa do Mario O próximo item aqui Temos aqui a coleção de Lute Boy Que agora é o pin do cartucho do Game Boy azul Da fita azul, né? Do Pokémon Blue Pin para levar na camisa Temos aqui a cartinha do mês, porque se faltou nada E já o item Master do mês Vou deixar aqui abrir o item Master do mês São quatro itens nesse mês da Game Lute Vamos aqui abrir É uma espada Que eles estão fazendo agora espadas imaginárias De universos, tipo, é... Como se fala? Não crossover Mas de elementos, tipo, imaginados, sabe? Como se fosse fanfics, né? Bem bonitinho, tem uns guiseiros japoneses aqui Só que eu não lembro de quem que é essa espada, não Já teve o do Mewtwo Aqui verde é da Ocarina of Time Mas acho que eu li alguma coisa do spoiler que eles mandam no mês Acho que é de Zelda Vamos aqui a cartinha do mês Que a gente descobre que elementos são esses da Game Lute Vamos aqui Let's Rock, Devil May Cry 3 Na camiseta que eu estou usando What If Majora de Magic É, What If que é essa nova jornada, né? Novos elementos da Nerd Lute De imaginar cenários, ó E aqui é uma espada da Majora Sword Ou seja, existe... Teve o Majora de Magic, né? Que é o Majora Sword de Zelda Tudo mais Placa Mario Day Off, né? Que é a placa do Mario de férias E o Loot Boy Collection 4 de 6 do Pokémon Blue, né? Falta mais dois pins Pra poder acabar essa coleção e vir uma nova Beleza? E o que vocês acharam dos itens da Game Lute? Vai ter na aba Comunidade O que você achou? Se você gostou da caixa sim ou não E qual desses elementos todos Qual que você mais gostou? Então vá na aba Comunidade Comente aqui Tudo mais Siga as redes sociais Que vai ter as fotos dos itens também em breve Que assim você também dá uma olhada Num jeito diferente E é, até assistir o vídeo Valeu, fui Nossa, valeu, falou, fui Agora sim